Há muitos anos que eu nem voto. Eu votei a última vez em 89, percebi a farsa e decidi que o Estado não tem o direito de me obrigar a participar dessa farsa. Além do mais, o voto é obrigação ou é direito? Porque as duas coisas não podem ser. Ou é direito ou é obrigação. Se é direito eu exerço. Se eu quiser, se eu não quiser, eu não exerço. Se é obrigação, eu tenho penalidade. Assim como já cortaram o meu CPF, eu tive que ficar correndo atrás para regularizar porque eu não estava comparecendo. Você mantém o povo na ignorância? Você mantém a informação na mão de empresas privadas que deformam a realidade? Você tem o povo desinstruído, desinformado, conduzido pela mídia com psicologia do inconsciente, que se filtra até em novela. Você está ali distraído, descansando do trabalho estafante, está vindo um recado subliminar para as suas escolhas, para formar sua visão de mundo. Então, a gente tem uma sociedade que trabalha criminosamente nessa área. Por mim, a primeira base é um povo consciente, nutrido, bem instruído, bem informado, com autoestima, capacidade de decisão, senso crítico. Isso não existe. Agora, a gente está caminhando nesse sentido. A gente está começando a tomar consciência da falcatrua enorme, que são as instituições, porque esses medos, às vezes, são quase dinastias. O que acontece, velho, é que o explorador, ele é muito arrogante, ele é muito fodão, ele é muito fortão, mas ele morre de medo de pobre. Morre de medo de pobre. Ele contrata pobre para defender ele. Quando a população se levanta, toda essa corja se cala. Em 2013, os polícios que não estavam entendendo o que estava acontecendo, silenciaram, sumiram. Ninguém comentava, ninguém falava, ninguém se manifestava. Todo mundo com o cu na mão. Eles morrem de medo do povo, porque tem na sua consciência, bem marcada, as atitudes que tomaram contra o povo. Por isso morrem de medo do povo. É o mesmo medo do senhor de castelo medieval, que o pesadelo dele era o levante dos camponeses, porque ele sabia quanta sacanagem ele fazia com os camponeses. Então, o pesadelo dele era a vingança dos camponeses. Essa gente sabe muito bem o que faria com qualquer um que fizesse com eles, o que eles fazem com o povo. Eles trucidariam. Então, eles temem serem trucidados pelo povo. Por isso, tanto investimento nas forças de segurança, que, na verdade, são forças de repressão, não são de segurança. São de segurança para rico. Para pobre é ameaça. Legenda Adriana Zanotto